Ao contrário do restante do mundo, Gana ainda não sentiu os efeitos da crise econômica. O crescimento do país segue acima de 6% e recentes descobertas de bacias de petróleo são um chamariz para investidores. Gana parece ser o destino mais atraente no momento. Não somos do tamanho da Nigéria, mas fora isso, não se pode errar investindo em Gana. Os bancos do país estão lidando bem com a turbulência financeira mundial, principalmente porque as instituições fizeram poucos empréstimos no exterior. Mas Gana vai sentir os efeitos da crise. O país é dependente das exportações de matérias-primas, principalmente ouro, madeira e cacau. Com a recessão global, a demanda e os preços vão cair, assim como a ajuda internacional. O presidente eleito de Gana garante não ter medo de arcar com a crise. Temos que ter autoconfiança e não esperar a ajuda de outros países. Mas acredito que temos renda para nos mantermos erguidos durante a crise financeira mundial. A exploração do petróleo só vai render lucros a partir de 2010. Até lá, cumprir a promessa de campanha de diminuir o desemprego e acabar com a pobreza pode ser uma tarefa quase impossível. A exploração do petróleo só vai render lucros a partir da crise. Obrigado.